Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula com bastão, fazer uma dança com bastão. Vocês podem usar também a vassoura, ok? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, respira, cinco, seis, sete, oito. Passinhos ao lado, empurra o bastão para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, respira, seis, sete, oito, nove, dez. Em cima, frente, em cima, frente, em cima, frente, em cima, continua, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, dois em cima, dois à frente, dois em cima, dois à frente, dois em cima, dois à frente. Mais um. Dois em cima. Dois à frente. Vira para o lado. Segura. Para frente. Empurra. Em trás. Empurra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Em cima. Um. Frente. Dois. Em cima. Três. Frente. Quatro. Em cima. Cinco. Frente. Sete. Oito. Marca para o lado. Em baixo. Vamos lá. Um. Em cima. Dois. Em cima. Três. Em cima. Quatro. Em cima. Cinco. Em cima. Em cima. Seis. Em cima. Sete. Oito. Baixa. 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 Colocando o pé direito do lado. E colocando o pé esquerdo do outro lado. Oito. Giro bastão. Vá. Quatro. Três. Dois. Vá. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Respira. Dois. Quinze. Seis. Sete. Dezoito. Nove. Vinte. Dez. Marcha. 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 Pé direito à frente. Pé esquerdo à frente. Pé esquerdo à frente. Flexionados. Ok? Com o movimento bastão. Quatro. Três. Dois. Vá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Respira. Vira. Quinze. Seis. Seis. Dezoito. Dez. Nove. Vinte. Marcha. Vamos fazer o movimento agora com os braços. Afasta. Vira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Marcha. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. Quinze. Marcha. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. Quinze. Marcha. Respira. Respira. Braços atrás. Continua marchando. Sobe e desce bastão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. 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 Quinze. Voltando. Alonga. Voltando. Alonga. Voltando. Alonga. Voltando. Alonga. Vamos abrir o braço. A frente. Respira. Alonga. Volta. Alonga. Volta. Alonga. Volta. Alonga. Volta. Passa ao lado. Vamos lá. Um. Dois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em cima, frente, 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 dois em cima, dois à 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 frente. Lado. Marcha. Marcha. Respira. 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 Os braços. Afasta a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Marcha. Respira. 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 Pula o bastão ao lado. Lente. Afasta. Respira. Parando devagarinho. E puxa ao lado. Um, volta no bastão. Dois, bastão. Três, bastão. Um, quatro. Isso. Alô. Alô. Abogada na frente. Segura. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, é terminado a nossa aula. Com o bastão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 O que é isso?